Não há dúvidas de que gráficos são a parte mais divertida de qualquer linguagem de programação. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a parte gráfica do Java, eu vou introduzir o que a gente chama de Graphical User Interface. Esse vídeo é parte de um curso de programação orientada a objetos que está sendo dada numa disciplina da Unicamp. E eu estou supondo que ao chegar nesse ponto você já conhece Java e já conhece uma série de pressupostos que a gente vem vendo aqui nessa disciplina. Então se você ainda não conhece Java, não conhece vários pressupostos como herança, etc. Eu sugiro que você assista os vídeos anteriores. Meu nome é André. Então a gente vai começar com um contexto histórico. Entendendo como é que o Java é a interface gráfica. Até porque por mais antigo que esse conceito histórico seja, ainda há muitas repercussões no presente. Então no passado o Java tinha o AWT, que dizia Abstract Window Toolkit. Era um tipo de biblioteca de classes que era responsável por toda a parte de interação com a parte gráfica. Essa é uma tendência das linguagens. Tem um pacote lá, uma biblioteca de classes que vão fazer todo o trabalho de interação com a interface. Essa opção naquela época do Java, ela usava uma estratégia que a gente chama de Lowest Common Denominator. Como há várias interfaces gráficas e o Java foi feito para rodar em Windows, em Mac, em Linux. Ele tentava pegar o mínimo que era igual para todo mundo e só tinha aquilo na biblioteca. Então isso tornava a biblioteca um pouco pobre e você não tinha muita flexibilidade do que você fazia. E aí cada componente, ele tinha um equivalente na interface gráfica, o que fazia com que também as interfaces entre máquinas diferentes, por exemplo, entre Mac e Windows, por exemplo, não máquinas, mas sistemas diferentes, ficassem diferentes. Aí surgiu o JF6 Swing, isso lá em 97, então isso já é bem antigo. Eles reprojetaram isso e criaram um conjunto de classes, uma biblioteca completamente independente. Tá certo? Isso faz com que o visual que você crie, ele vai ficar igual em qualquer máquina que você colocar, seja Mac, seja Windows, seja Linux. Isso também aumentou muito o conjunto de recursos, a flexibilidade, etc. É por isso que eu falei do AWT só por uma questão histórica, mas o que a gente vai trabalhar aqui é o Swing. Bom, para entender como usar o Swing, você tem que entender que o Swing é organizado nesses componentes que você vê aqui. Eles são feitos em componentes que a gente vai chamar de componentes visuais. E a combinação desses componentes visuais é o que vão formar o que a gente chama de interface. Tá certo? E aí, para entender como os componentes visuais se comportam, você primeiro tem que entender que existem níveis de componentes. Então, você está vendo aqui que existe, por exemplo, o primeiro nível, esse aí de cima, é o nível que a gente chama de containers de alto nível. Você imagina que você vai construir alguma coisa gráfica no computador, ele tem que começar com o que a gente chama no mais alto nível de janela. A sua aplicação gráfica, a sua aplicação que vai ter um gráfico, ela tem que começar com o cara de mais alto nível que a gente chama de janela. Então, toda aplicação gráfica precisa desse cara de mais alto nível, né? E aí, dentro dele, vão ficar todos os outros componentes, certo? Então, você tem que sempre começar por ele. O JFrame, que é esse que está em cima, que a gente vai estudar hoje, ele é um exemplo de container de alto nível, mas há outros, como o JDialog, por exemplo, que é modal e assim por diante. Depois, você vai ver que dentro desse componente maior, você pode ter uns caras ali no meio, que a gente chama de intermediários, né? Como esse cara aqui de baixo. Esse é, por exemplo, o JPanel. O JPanel é uma espécie de painel que você coloca dentro de um componente de alto nível, como um JFrame. Ou você também pode colocar painéis dentro de painéis. Você consegue fazer uma coisa meio recursiva aí, tá? Os painéis, eles só fazem sentido de forma intermediária, no sentido de que o painel não tem nada e ele é feito para você colocar outras coisas dentro dele. E, finalmente, você tem lá embaixo os caras atômicos, que são aqueles últimos da sequência, né? São os componentes que vão ficar ali no final, botões, imagens, textos, né? Que vão ser colocados dentro, ou você pode colocar diretamente dentro de um JFrame, ou você pode colocar dentro de um painel. E aí você vai colocar esses componentes aí, tá? Então, a gente vai começar entendendo como é que isso funciona de uma forma basicona, tá certo? Eu vou mostrar um passo a passo bem básico, é assim. A ideia é que você vá se inteirando, vá se sentindo em casa, vá aprendendo a fazer o negócio, e aí depois a gente aprofunda mais. Então, a gente vai começar criando uma janela, certo? Então, para criar uma janela, a janela, você vai ter lá uma classe chamada, como você está vendo aí, JFrame, que é um container de alto nível. E eu vou criar um objeto dessa classe, né? New JFrame. Então, eu vou chegar lá e vou dizer para o Java, olha, eu quero criar um objeto dessa classe, JFrame. Então, eu criei a janela. Pronto, está criado, tá? Só que ela ainda não aparece na tela. Depois eu vou explicar para vocês porquê, mas ela está lá potencialmente aquela janela criada, certo? Aí, o próximo passo é que eu posso, uma vez que eu tenho, note que eu fiz o quê? Eu criei e atribuí esse objeto a uma referência ali que eu estou chamando de janela. Então, janela agora tem uma referência para esse objeto janela. E o que eu vou fazer com isso agora? Eu posso usar essa referência para customizar meu objeto. Então, eu vou definir tamanho, tá? Então, eu uso o método setSize. Depois eu vou mostrar para vocês uma referência, onde vocês vão encontrar dados sobre essa biblioteca. E aí, vocês vão ver vários métodos. Você pode mudar a posição, você pode mudar várias coisas no objeto, tá certo? As duas coisas que eu estou fazendo aqui. Eu estou mudando o tamanho, o setSize da largura e a altura em pixels, né? E eu estou, ele tem esse setDefaultCloseOperation. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando você cria uma janela gráfica, você entra no modo em que o Java, a aplicação Java, ela não, ela não, quando o programa, quando o programa que você escreveu termina, ela não encerra, ela não fecha. Por quê? Porque senão a sua janela ia aparecer e desaparecer, não é? Então, o que que ela faz? Ele entra num loop lá, que ele deixa você passar, comandar a aplicação da sua janela. Então, a partir dali, ela que vai dizer quando a aplicação termina, né? A aplicação não termina mais sozinha. Porque, na verdade, você sai de um modo linear, onde você tinha um programa que ia fazendo uma coisa depois da outra, e agora, quando você trabalha com interface gráfica, a gente vai aprender a fazer isso, você vai trabalhar numa ideia baseada em evento. Essa ideia baseada em evento já não é mais aquela coisa assim, começo, meio, fim e encerrou. Você vai montar uma janela, ela vai ficar lá disponível para o usuário, e você vai respondendo as interações do usuário, tá certo? Então, você tem que dizer para a máquina a hora que você quer que ela termine. E aí, o que eu fiz aqui foi o seguinte, esse setDefaultCloseOperation quer dizer o seguinte, quando você fechar a janela, ele vai entender que é para encerrar a aplicação. E aí, isso que você está vendo, jframe.exitOnClose, é uma variável, é o que a gente chama de constante, né? Que é um valor constante que diz que na hora que você der o x, ele vai fechar a aplicação, tá certo? Ok. Aí, então, está definido que o tamanho da minha janela, e que na hora que eu clicar no x, ela vai fechar, com a operação padrão. E no final, eu tenho que encerrar com um setVisibleTrue. Por quê? Porque você, na verdade, o negócio é feito para você montar tudo, e só quando estiver pronto, você vai lá e pá, apresenta, né? Você dá esse setVisibleTrue. Então, vamos ver, é... Vamos ver aqui no Eclipse, né? Então, agora, é uma coisa importante. Nesse curso, eu tenho usado bastante o... Eu tenho usado bastante o Júpiter, né? Só que essa parte gráfica, eu não sei lidar muito bem com essa no Júpiter. Não sei se tem lá fora, não tenho tido um sucesso. Então, eu estou preferindo fazer isso no Eclipse, tá? Então, do lado de cá, você vai ver o projeto. E aqui tem, né? Source, PT... Isso aqui está no Java to Learn. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, né? Eu tenho no GitHub um projeto chamado... É github.com barra meu sobrenome, que é Santa Q, barra Java to Learn. E aí, lá, você vai encontrar o fonte, né? Nesse diretório source tem os pontos do Eclipse, onde estão esses exemplos aí. E aí, eu vou começar com esse primeiro, que é basicamente o que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? Então, eu quero que vocês olhem aí, à esquerda, né? O que eu fiz? Você tem aí... Eu construí... É exatamente aquilo que eu mostrei, né? Então, eu fiz uma aplicação que tem um main, e eu fiz... Criei a janela, defini o tamanho, default close operation, set visible to. Só isso. Eu vou dar um play, tá certo? E aparece aí, então, eu dei um play, né? Aí, você vai ver ali no canto, né? Quando eu dei um play, aparece aqui a janelinha. Feliz? A sua primeira janelinha? Essa é a sua primeira janelinha? Então, eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu fiz a minha primeira janelinha, confesso. Eu gosto muito disso. Então, vocês estão vendo que na hora... Vou fechar aqui, vou abrir de novo. Na hora que ela apareceu, como eu não defini a posição dela, ela aparece no canto esquerdo superior lá, mas no tamanho que eu falei, 300 por 200. E na hora que eu fecho a janela, a aplicação encerra. Tá vendo? Bom. Agora, eu vou mostrar uma outra estratégia para fazer a mesma coisa, tá certo? Porque aqui eu peguei o objeto direto da classe JFrame e criei e setei, e configurei. Agora, eu quero mostrar uma estratégia alternativa, que é, se eu pegar um objeto da classe janela, eu posso pegar o JFrame, o JFrame não é uma classe, eu posso estender ele e especializar, acrescentar funcionalidades ao JFrame, né? Então, na verdade, o que eu quero fazer aqui é uma estratégia um pouco diferente, ela vai ser importante. Quando a aplicação começa a ficar complexa, pode ser interessante você pensar em componentes visuais que você estende e acrescenta as funcionalidades que você quer. Então, eu vou criar uma classe aqui, que vocês estão vendo que se chama janela básica, que ela vai ser herdeira de JFrame. Tá certo? Então, para isso, eu vou fazer uma janela com... na verdade, não é com texto, tá? Aí, está falando com texto, mas é uma janela com botão. Estou precisando... Então, quais são os passos para criar essa janela com botão, que é herdeira? Tá certo? Bom... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, porque eu vou mostrar a janela com botão no próximo vídeo, tá certo? Então, eu vou mostrar essa estratégia da herdeira. Como é que é a herdeira? Então, a herdeira é aquela que eu mostrei para vocês, que... Então, eu vou criar um herdeiro de JFrame. Tá certo? Então, note o que eu fiz aqui. Isso dá para ver no... no Eclipse. Tá certo? O que eu fiz? Eu criei realmente uma classe janela básica, como vocês estão vendo aí em cima, e ela é herdeira de JFrame. Tá certo? Uma coisa muito importante é que... aqui no... nessa janela, como ela é um componente, e ela é um componente que a gente chama de serializável, ela vai precisar disso aqui, olha. Static Final quer dizer que é uma constante, né? Ele pertence à classe e não a cada objeto, ele não se repete, e Final quer dizer que é constante. E eu vou gerar esse número. Esse número, o Eclipse gera para mim se eu quiser. Se você quiser, você apaga ele aqui, olha. E aí o Eclipse vai avisar que está faltando isso aqui, olha. na advertência, e aí você pode pedir para ele gerar. Generate Serial Version ID. Aí ele gera para você o número. Tá certo? Esse número, ele... Se você não gerar ele, o Java vai ficar te dando uma advertência, dizendo que ele precisa desse número, porque toda vez que ele serializa um objeto, ele usa esse número para fazer o match entre a classe e o objeto serializado. Talvez você ainda não saiba o que é serialização. Quando você chega nessa parte, você vai entender, mas por enquanto, quando você criar esses componentes que são herdeiros, né, de JFrame ou dessas classes visuais, que são serializadas, você deveria gerar esse número. E aí eu fiz o quê? Eu criei no construtor dessa minha herdeira JFrame, eu fiz as customizações. Primeiro, eu chamo o construtor da superclasse. Sempre faça isso, porque essas janelas gráficas, elas fazem muita coisa na hora que você constrói ela. Então, você não pode deixar de chamar o construtor da superclasse. Tá certo? E aí eu fiz aquelas customizações. Set Size, o Default Close Operation, o Visible True. Então, do ponto de vista do programa que chamo agora, ele ficou bem mais simples, na verdade. Se você olhar aqui, como é que ele funciona? Ele só dá um new janela básica, que é a classe que eu criei, que é a herdeira, e a janela básica vai fazer tudo. Tá certo? Na hora que você criar aqui, você vai ver que ela vai, como você está vendo ali, gerar uma janelinha com tudo dentro dela. Então, a única diferença agora é que essa janela é uma classe minha, que eu criei, que ela estende JFrame. E a gente vai fazer isso em várias classes, que a gente vai fazer aqui para frente. Tá certo? Então, na verdade, eu me atrapalhei, e nesse vídeo eu ainda não vou falar dos componentes de texto. Eu vou deixar para falar isso no próximo vídeo que eu vou gravar, que eu vou gravar vídeos pequenos. Tá certo? Meu nome é André Santanque. Se você gostou desse vídeo, você pode seguir o meu canal. Tem também a minha página aí de cima. Tá certo? E onde eu tenho curso completo de Java, tenho vários outros cursos. Tá certo? Que você pode seguir vários outros vídeos. Ok? Essa é a licença. Obrigado.